Fala pessoal, tudo bem? Estamos indo na Pedra Bonita hoje fazer a trilha Só que como sempre, né? Sempre dá alguma merda com a gente Olha o que aconteceu hoje no caminho da trilha Olá, eu sou a Bia E eu sou o Igor Em março de 2020, começamos a viajar com o dinheiro dos nossos estágios E hoje somos Nerds na Estrada Acompanhe nossas aventuras aqui no Youtube e também no Instagram A minha bota arrebentou Aquela que eu comprei em Bariloche por 30 pila, né? Mais ou menos por vertente Aí o que que deu, ó? Mas pô, funcionou Não Cara, eu já fiz mil trilhas com ela, veio dar ruim agora Mas graças a Deus temos aqui o Edmar Que vai fazer a trilha com a gente hoje Ele veio lá de São Paulo, mochileiro Já viajou bastante aí o mundo E aí ele vai me ajudar com o sapato Porque ele tem experiência com o sapato E ele vai me ajudar com isso Fala galera, sou o Edmar Podem me seguir lá no Instagram RaioX da Viagem Eu vim aqui conhecer a Bia Conhecer aqui pessoalmente O Igor também E toda a turma A gente tá indo agora pra uma trilha Como a Bia falou, o controle dela deu problema Por sorte, eu tenho experiência com calçados E agora eu vou utilizar aqui uma cola instantânea pra arrumar E a gente seguir o nosso passeio Estamos no metrô A gente não sabe muito bem pra onde que a gente vai ainda Porque a gente olha no Google que tá tudo fechado Então a gente vai lá ver se tá fechado mesmo E depois a gente vai pensar pra onde a gente vai se estiver fechado E o tênis da Bia tá colado A gente chegou aqui em São Conrado pra fazer a trilha E adivinha, nerd na estrada Como sempre Chegamos em São Conrado e já era mais de 3 horas E a gente viu no Google Que 3 horas o negócio já fecha Então se tinha possibilidade de estar fechado antes Agora então que tá fechado mesmo O que a gente vai fazer? A gente vai na praia Porque a gente vai conseguir mostrar pra ele um pouco do Rio de Janeiro A primeira vez que ele tá vindo Então eu acho que São Conrado é uma bela visão do Rio de Janeiro, não é? Comenta aí o que vocês acham A gente decidiu ir andando até a praia de Copacabana Então chegamos em Ipanema No final a gente veio pra cá Porque a gente ia mostrar pra ele a praia que ele nunca tinha vindo E é isso Ipanema pra vocês Guardar minha câmera Porque teve um arrastão, galera Valeu Teve um arrastão lá atrás A gente correu pra caramba Agora a gente já tá no arcoador aqui Dando uma desoiada no ponto de sol Que na verdade não vai ter ponto de sol hoje Porque tá nublado É dar azar ir vir no Rio de Janeiro em um dia E nesse dia tá nublado Vai falar que não? Mas tem que me indicar um mês aqui O ideal é passar um mês pelo menos Porque realmente é lindo Achei muito interessante Essa orla aqui O visual é muito legal Muito agradável Tem que ficar pelo menos um mês pra conhecer tudo Vale a pena Recomendo Tchau 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 Música Estamos aqui Tirar uma foto de fotos Final de dia, galera Música 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 Você acha que quando chegar em casa vale a pena eu tirar e lixar e passar de novo? Isso é ideal Eu não sei se vai segurar aqui Se segurar Mas é qual formato de lixo? É lixo um formato que encaixe essa parte adequadamente É, tem que lixar toda essa área aqui onde vai a sola Para poder grudar e pegar melhor a cola Para poder grudar e pegar melhor a cola Exatamente E o melhor aderência Música 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 Música